De tantas canções que o Roberto fez, eu escolhi uma que particularmente me agrada muito, eu escolhi para que ele tire um caso aqui, e uma forma de ser uma homenagem também ao Roberto, a música inspiradora dele, cantar para vocês, e que o Roberto falasse um pouco dessa música, para quem foi feito, não é, Roberto? Bom, essa música foi a segunda música que eu fiz para a Miriam, Miriam, minha mulher. Para ela tem quase 400 músicas. E continua sendo uma música inspiradora. Na realidade, é uma das minhas preferidas, em função da letra, porque eu fui realmente preferido com essa letra. Vamos lá, Roberto. Como é que está bom mostrar? Para vocês, a da mulher. Na minha vida de sonho, surgiu uma linda amor. Com os olhos, porém tão tristonhos, pedindo ternura e um carinho qualquer. Senti lá no fundo do peito, aquela fiscada do amor, promessas, eu fiz, não tem jeito, Para que ela venha comigo onde for, promessas, eu fiz, não tem jeito, para que ela venha comigo onde for. Ah, meu amor, se eu pudesse, se soubesse dizer dos meus azuis, faria a Deus uma prece, a você pediria, não me deixe jamais. E os olhos que vejo sorrindo, com cara sem repletos de amor, tão ternos, me fazem pedindo, promessas veladas, promessas de amor. Ternos, me fazem pedindo, promessas veladas, promessas de amor. Ternos, me fazem pedindo, promessas veladas, promessas de amor. Amém.